O Espírito de Deus tem sobrado sobre mim Sonhos, algo que eu nunca imaginei Então digo, Senhor, me parece impossível Mas Tu podes realizar, eu sei Que se Tu disseres ao mar Que se abre, Ele abrirá Se Tu disseres cego, veja, Ele verá Se Tu disseres, filha, eu te exaltarei Exaltada serei Pois ninguém pode pedir A promessa do Senhor se cumprir Aleluia, glória a Deus, louvado seja o santo nome de Jesus Cristo Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Que Deus realize seus sonhos Que guarde você com a sua família poderosamente Os enchendo de graça Realizando os sonhos, desejos, projetos dos seus corações Eu tenho pedidos a fazer O primeiro pedido é que você se inscreva aqui no canal Ajude o canal a crescer E o segundo pedido é para que você compartilhe Esta mensagem com esta oração Para que mais corações sejam alcançados pelo poder da palavra de Deus E o outro pedido Deixe aqui O seu pedido de oração Nós vamos colocar em nossos cadernos de oração E nós vamos levar quatro cadernos de oração Cheios de nome de pessoas Para Israel Hoje sábado Hoje sábado dia 11 É o dia da nossa viagem O nosso embarque Estaremos embarcando às duas da tarde para Israel Vamos para São Paulo Capital Onde vamos ficar fazendo visita aos irmãos da Pão da Vida de São Paulo Capital Conhecendo também os irmãos da Pão da Vida da cidade de Piracinuga No estado de São Paulo Vamos estar em contato com o pastor Henrique Jorge Com a pastora parecida Demais irmãos que vão conosco Já nessa caravana vamos encontrar vários irmãos em São Paulo Capital Vamos fazer um culto de ação de graças E na terça-feira Às duas da tarde Vamos estar embarcando para Tel Aviv Passando por Frankfurt na Alemanha E chegando em Israel O nosso quartel-general vai ser em Jerusalém Na Terra Santa E nós vamos visitar os lugares mais sagrados do mundo Os lugares onde Jesus operou grandes milagres Grandes maravilhas E vamos orar por você e pela sua família Vamos pedir a Deus as bênçãos do Senhor Sobre a sua vida, sobre a sua família Basta você deixar o seu nome aí O pessoal do Calcenta está trabalhando esses dias E vai estar anotando e mandando para a gente Pelo WhatsApp os nomes Das pessoas que estão pedindo oração Você se inscrevendo aqui no canal Você já vai estar com a sua família Nessas orações, tá bom? Vamos trazer uma mensagem agora Para o seu coração E essa mensagem, amados É uma mensagem que vai falar profundamente ao seu coração A palavra do Senhor vai dizer que o crente que tem fé É o crente que agrada a Deus O irmão, a irmã que tem fé agrada ao Senhor Em Mateus no capítulo 21, versículo 21 A palavra santa diz Jesus respondeu Eu asseguro que se vocês tiverem fé E não duvidarem Poderão fazer não somente o que foi feito a esta figueira Mas também dizer a este monte Levanta-te e atira-te no mar E assim será feito Aleluia Em Lucas no capítulo 24, versículo 38 Ele lhes disse Por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Era Jesus repreendendo os discípulos pela falta de fé e pelas dúvidas No livro de Tiago, irmão de Jesus No capítulo 1, no versículo 6 Está escrito Peça, porém, com fé Sem duvidar Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar Levada e agitada pelo vento Aleluia E Hebreus 11, 1 diz Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos É a prova das coisas que não vemos Amados Essa mensagem é para dizer para você que Mantenha a sua fé Lute para que a sua fé nunca seja abalada Mantenha a sua fé Mantenha a disposição de continuar acreditando nesse Deus que tudo pode Nesse Deus de maravilhas Se você for partir do princípio do poder de Deus Da excelência do poder dele Do grande poder dele E você colocar as suas situações As suas crises Os seus problemas E duvidar que Deus possa resolvê-lo É como se você dissesse que Deus Resolve coisas grandes e não mínimas Pequenas Porque Deus deu limite aos mares A palavra de Deus diz que Deus chama as estrelas Pelo nome todas elas comparecem A palavra de Deus diz que Deus tem na concha da sua mão toda a terra Aleluia O Deus maravilhoso que criou todas essas coisas Inclusive que me criou e criou você Ele diz na santa palavra dele Por acaso você não lembra Que eu dei meu filho Jesus Para morrer por você Naquela cruz Quando você era ainda um pecador Não darei eu muito mais a você Estando você com meu filho Olha que palavra Ele diz Quando você não merecia de jeito nenhum Porque você era pecador Porque você vivia no mundo do pecado Porque você era desobediente Porque você fazia o que me desagradava Eu já te dei o melhor que eu tinha Que é Jesus Meu filho É Deus falando para você E agora Que você caminha com meu filho Que você confessa o nome dele Como salvador da sua vida Não daria eu muito mais a você É isso que diz a palavra As dúvidas no coração do crente Entristecem a Deus Porque Deus de repente Começa a pensar Será que não me conhece? Será que este filho Esta filha Que está duvidando Do que eu possa fazer Não me conhece? Não conhece o tamanho do meu amor? Não conhece O amor que eu tenho Que eu dou Na palavra eu digo Que dou nações por você E essas dúvidas No coração do irmão e da irmã Vão entristecer o coração de Deus Hebreus capítulo 10 Versículo 38 Deus fala O meu justo É aquele que foi perdoado Justificado Pelo sangue de Jesus O meu justo viverá da fé E se ele recuar Não há alegria da minha alma por ele Deus está dizendo Eu fico triste E se você desistir de acreditar Se você desistir de caminhar comigo E receber as bênçãos Que eu tenho para serem derramadas Sobre a sua vida Deus faz promessa Deus faz promessa Deus fala Deus que tem a coluna de fogo Você sabe que ele é Você sabe que ele é poderoso Misericordioso Amigo verdadeiro de todas as horas Você está agradando o coração de Deus E Deus vai ficar muito feliz com você Junte todas as suas dificuldades E transforme em fé Fé convicta Na certeza de que o Senhor Vai te abençoar E vai resolver a situação Está recebendo essa palavra Desta manhã de sábado As promessas de Deus Elas parecem possíveis Mas elas se realizam Porque quem prometeu É fiel para cumprir Há mais de 20 anos atrás Eu tinha o desejo De ir para Israel Era um desejo do meu coração E Deus usou uma profeta Para dizer que me levaria a Israel Mas eu me afastei Me afastei Caí no pecado Fiquei longe de Deus E atrasei o cumprimento da promessa Depois de 14 anos Eu voltei para Jesus E Jesus me deu um ministério forte A pão da vida É um ministério forte Um ministério abençoado Cheio de muitos milagres Muitas maravilhas Cheio da presença do Espírito Santo Onde centenas de almas Se rendem aos pés de Jesus E hoje nós temos igrejas Em várias partes do Brasil e do mundo Temos ovelhinhas Em todos os países do mundo E hoje eu vou estar embarcando Para a segunda viagem de Israel E ainda tem umas duas Serão quatro caravanas E eu digo Deus A tua palavra diz em Efésios 3.20 Que o Senhor faz mais do que o que pedimos Ou imaginamos E a pura verdade Os seus pedidos As suas orações Diante do trono de Deus Vão ser realizados Muito acima do que você tem imaginado Deus vai fazer muito mais Do que o que você tem pedido Deus vai te surpreender Porque você está esperando uma coisa E vai ser outra Você está esperando E Deus vai te dar Três, quatro, cinco, dez vezes mais Aquele que é poderosamente Para fazer mais Muito mais Além do que pedimos Ou imaginamos Efésios 3.20 Meu amado irmão Minha querida irmã Receba essa palavra No seu coração E se encha de alegrias De estar na presença De um Deus poderoso E nós vamos falar com ele agora Nesta oração A nossa oração É para dizer Santo Pai Eterno Deus Pai querido Deus amado Eu quero aqui Deus pedir Pela vida De cada um Dos nossos irmãos Nossas ovelhinhas Pai Teus filhos e filhas Que são pão da vida A distância Pela vida Dos inscritos No canal Quero pedir A tua bênção Derramada Sobre suas vidas Quero pedir Deus Milagres e maravilhas Em suas vidas Quero pedir Que eles sejam Agraciados Com a tua misericórdia Que o Senhor Atenda as petições Coloca Diante do Senhor Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor No coração Realizam a tua obra Oh Paisinho querido Recompensa a todos Todos Que fazem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa os meu Deus Enche-os Da tua santa presença E recompensa Atendendo o Senhor Tudo aquilo Que eles têm pedido Em oração Senhor Pai Abre as portas Para todos Que desejam Ajudar a tua obra E oram por ela Eu quero pedir Sua bênção Deus Para a caravana Nos passos De Jesus Senhor Que o Senhor Possa levar A todos nós Nesta viagem Que vai ser Uma viagem Que vai marcar Nossas vidas Pela tua presença Deus Nós vamos Te adorar Glorificar o teu nome Exaltar o teu nome Abençoa todos Os irmãos E as irmãs Que vão estar Conosco Nesta caravana Cuida da saúde De cada um de nós Cuida da saúde Dos nossos filhos Senhor De todos Os nossos familiares Que vão ficar Cuida da saúde Deles Para que todos Possam viajar E voltar em paz Para a glória Do teu santo nome Cuida Pai querido Do Gessé Da Aninha Da Atalaia Tu Da equipe Da Atalaia Tu Que vai estar Deus Conduzindo Guiando esse povo Pela Terra Santa Abençoa-os E os dá saúde Fortalecendo Deus As suas vidas Abençoa Pai Todos Que pagaram passagens Para os irmãos Da Pão da Vida Teus filhos e filhas Que com amor no coração Ajudaram pessoas Como Marco Antônio Como Regi Cleide Como Adriana Carina Alex Como a minha filha Angela Meu Pai Pai Eu quero pedir Que o Senhor Recompense Pai Poderosamente Aqueles que deixaram De ir Para proporcionar Essa viagem Aos Teus filhos Eu quero Te agradecer Pela minha vida Deus Pela vida Da minha esposa E quero pedir Que o Teu Santo Espírito Fale através de nós Enchendo as nossas vidas De alegrias Alegrias De viver Na Tua presença Obrigado Por tudo Vamos nos encontrar Daqui a pouco No culto do lar E o pastor Chico Chagas Mas a pastora Jossa Neto Vai estar fazendo A oração da manhã Direto de Jerusalém Para a glória Do nome de Jesus Cristo Tá bom? Fiquem na paz Deus abençoe a sua vida Poderosamente No nome de Jesus Inscreva-se no canal Compartilhe Esta mensagem Com esta oração Ajude a obra de Deus Porque a recompensa E o galardão É grande Deus abençoe Poderosamente No nome do Senhor Jesus Amém